Era suave, suave, Fonseca do FIFA na casa chegando né, por enquanto ainda somos Fonseca do FIFA, que acontece, vamos aceitar uma partida aqui ó, ah tem que botar logo, esqueci, que acontece, nosso time, eu aceitei estar disputando o campeonato, a gente vai participar do campeonato chamado Superliga, aonde, vamos escolher o uniforme, vamos do Juventus mesmo, aonde só vale cartas básicas, nosso time é esse aqui ó, beleza, o rápido que o mano que já tá achando pra jogar, e eu vou aceitar, e a primeira partida nossa aqui, que eu vou estar transmitindo o campeonato, é o nosso time né, que é a Juventus versus o Paris Saint Germain, né, primeira rodada da Superliga, a gente tá tendo 10 times, e é time temático né, então aqui é só cartas básicas e algumas Icon, carta Icon básica também, que vocês vão estar podendo ver aí, né, esse é o time do mano, time do PSG, e o meu é o time da Juventus, né, e bora pra cima com tudo, satisfação total, já se inscreve no canal, deixa o like e tamo junto. O Coxa tacou a bola ali, perdeu a bola, deu o Piero, recupera, viu bem passando, três eguia, já fez ali uma graça, vai puxar pro lado, viu bem passando do outro lado, não conseguiu pegar, sobrou no pé de quem dá a lenda, deu o Piero, menino, tira o defensor dele, o defensor dele foi muito bem ali no lance, vamos tentar tomar quadrado, Neymar Júlio ali na direita, na esquerda aliás, na minha direita, na esquerda dele, rapaz, olha, 1x0 pra ele, gol do Neymar, caramba, hein, minha narração tá meio seca, eu vou começar a narrar agora, mais sério, três eguia, pegou a bola, viu bem, Bonuncio, Bonuncio, vai girando a bola, viu bem, Bremer, Bremer, já vai tocando pra três eguia, que vai bem passando, Nedver, Nedver, de Bremer primeiro, trocou pra quem? Del Piero, fez ali uma graça, rapaz, tô muito bem na partida não, Bremer, viu bem Pogba, Pogba viu bem, Marquísio, ah Marquísio, tô com errado, voltou pro pé de Pogba, é a chance, rolou pro meio, bateu, travou, tirou, bateu, gol, treze eguia, o canhão francês, rapaz, empata a partida agora, PSG, 1, Juventus também, 1, é, nosso time tá reagindo aqui, e inicia o jogo, Soler viu bem, Hakimi, Hakimi viu bem, Soler, é, é grande partida aqui do nosso campizinho, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, pegou Bonuncio, viu bem Marquísio, Marquísio vai fazendo a jogada, viu bem, treze eguia, além da Del Piero, que já fez gol em Copa do Mundo, caramba, 4 em 2006, ai menino, perdemos a bola, super super campeão pela Juventus, Del Piero, Verratti, contra-ataque ali, do PSG, cara, os jogadores são muito lentos, mas não tem o que fazer, toma dele, ai, toma dele, boa, Bonuncio, perdeu no pé de ferro ali, falta pra nós, nossa, cê tá doido, pegamos a bola ali, toca a Locatelli, Locatelli, viu bem quem, Nedve, Nedve vai ver passando Del Piero, é a chance, rapaz, a defesa dele tá muito bem postada, eu vou pôr defensivo também, que eu não sou trouxa, ainda mais que tá um, e o contra-ataque dele é veloz, né, assim, veloz entre aspas, né, mas é veloz. Defendeu meu goleirão, a lenda, cara, tinha que ter o bufão, hein, final de primeiro tempo, 1x1 primeiro tempo, cara, tô nervoso, tô nervoso, quando é campeonato eu fico nervoso, Bremer, Marquísio, e tem um banquinho bom ali ainda, cara, quadrado, vi bem Locatelli, Locatelli, Locatelli protege com ela, vi bem Nedve, fez o giro, ih, rapaz, não conseguiu pegar não, toma dele, toma dele, boa, dá no coxa uma, boa, olha, nossa, se passa, hein, rapaz, esperar a bola sair pra fazer a substituição de Marita no banco, Neymar Júnior, não pôr cruzar se cruzar é safadeza, hum, tomei, pôr conversar pro rabiote, não era o rabiote que tinha que entrar não, né, mas já entrou, vou pôr o Nedve no, o coisa aqui no meio, botamos ali o de magia, botar equilibrado pra ir mais pra cima, vambora, é agora o Nedve, viu bem a passagem, olha só, não é Marquísio, tá no ataque, mano, tá errado esse trem aí, ô coxa, dominou no meio, Mbappé, o Bremer tá bem, o Bremer tá bem, viu bem Marquísio, Marquísio tá subindo muito pro ataque, quem sabe na ilha tem que fazer o gol, né, trezeguei a lenda, nossa, sem perna, é o famoso sem perna, eu não sei nem né, toma dele, tá nele, boa, Locatelli, tentou passar, não conseguiu, é agora o contra-ataque pode ser o último lance do jogo, é final de jogo, estreamos com derrota aí, estreamos com derrota, o cara fez uma partida boa, não conseguimos administrar e é isso, perdemos de dois a um, primeiro jogo, pro Paris Saint Germain, e é isso aí, esse foi o primeiro vídeo, só pra dar uma sequenciazinha no vídeo, que eu sabia que a internet ia cair, tinha que sair e depois voltar, aqui a gente tem o Pirlo, tem o Baje, tem o Canavaro contando, entendeu, então são reforços pra sequência do campeonato, esse Pirlo vai fazer muita diferença no time, muito, o Canavaro também, então assim, são, até mesmo o próprio Bajo aqui, né, o Bajo aqui não tá morrendo de fôlego, ele é bom, o Pirlo é excelente, o Canavaro é excelente, são contratações que a gente precisa pra conta aí, pra dar sequência nesse torneio, né, estreamos com derrota, mas também faz parte, é isso aí, o nosso time na tese é esse aqui da Juventus, né, eu vou estar transmitindo outros campeonatos também, eu entrei pra Libertadores e consegui escolher o meu time de coração, então a gente vai tá preparando a nossa conta, nosso time oficial aqui, a escalação oficial, pra tá representando o Galo, né, aqui no lugar do Pogba vai entrar o Xabi Alonso, na PE aqui eu tô esperando, mas eu tô pensando muito no Rashford, ou no Vini Júnior, na PD tá ok, no gol vai entrar um goleiro novo, a gente tá pensando ainda na hipótese, do Peter Tchek ou do Teisteg, aqui no lugar do Alexandre eu tô pensando em pôr o Lã, e o Bastona eu tô pensando em manter, porque o Bastona é bom, mas pode vir o Salibar, fechou? E é isso aí, já se inscreve no canal, deixa o like, tamo junto, é nóis, satisfação.